O Quaresma é um período de penitência para melhor entender e viver o mistério pascal, morte e ressurreição. Cada cristão, pelo batismo, se torna capaz de uma vida divina baseada no amor. Que o leve a união, onde houver dúvida, que o leve a fé. Deus é amor, diz o Evangelho de João. E nós, criaturas de Deus, precisamos aprender a ser amor. Onde houver tristeza, que o leve a alegria. Onde houver trevas, que o leve a dor. O sentido e a finalidade da Quaresma estão todos aqui. No meio da confusão deste mundo e das lutas e tentações, nada melhor e mais necessário que estabelecer um tempo forte. Forte, porque concentra atenção sobre aquele que é a formidável ajuda e bênção da nossa vida. O nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele veio morar entre nós. Ele, palavra de Deus. Deus como Pai, para demonstrar a verdade do amor. Deus é amor. Deus é Pai. Para ser como Ele, o Filho Divino, precisamos aprender a amar do jeito dele. Obedecendo, adorando o Pai, fazendo o bem. No capítulo 13 da primeira Carta de São João, nos Coríntios, encontramos o que é essencial na vida cristã. Três meios na Quaresma nos ajudam neste caminho. É só na esmola, hoje é junto e a oração. Nada melhor para conhecer Jesus que pensar na sua paixão. Vê-lo esmagado, sofridor ao máximo, perdido. Quem acreditaria mais nele, depois que foi morto? Humilhado entre dois ladrões. Sofrendo até sentir o abandono do Pai. Sentir que é o mistério mais grande do cristianismo. Como compreender? Mas é a bondade de Deus que fez isso para assimilar-se, para unir a si, o homem, no seu destino. Para torná-lo capaz de ser Deus. Nós não podemos descuidar deste meio da oração neste período da Quaresma. É uma oração de intimidade profunda, que reconhece a presença do Senhor sobre a terra e procura fazer o bem, quanto mais possível. A campanha da fraternidade deste ano é um desafio forte, também para nós. Justamente nos fala das terríveis consequências que o homem deve suportar. Por causa do pecado dos homens, afastamento de Deus. Não acreditar em Jesus, não reconhecê-lo como salvador. Para cuidar bem da criação, não podemos desconhecer o criador, não podemos esquecer. Quem está desligado do criador e só centrado em si mesmo, procura a disposta dos bens que se apresentam da vida da maneira que acha mais satisfatória para si mesmo. Mas isso leva à morte. No começo do século passado, no começo do século passado, se dizia que precisa fazer como se devem não existir. O reino em que devemos viver é deste mundo, não é outro mundo. Mas nós vimos as consequências terríveis das guerras, do genocídio, da crueldade que aconteceram e que infelizmente continuam acontecendo. Porque o homem resiste à graça de Deus. Nossa vida cristã centrada sobre a nossa fé com esperança e caridade, nós não poderemos entender que a vida será feliz e completa só quando nós vemos em toda a sua dimensão, ou seja, na eternidade. Que o leve a verdade, onde houver desespero, que o leve esperança, onde houver tristeza, que o leve alegria. É um mundo que está ameaçando de perecer por falta de cuidado também. Mas tem outro aspecto que é muito importante. É que se nós acreditarmos na revelação, na encarnação, na presença de Deus neste mundo, também sabemos ver que o cristianismo é corporeidade também. E que o nosso corpo, a nossa vida, quando está cheia de Deus, se torna uma luz, como Jesus convida. Seja este o sal e a luz do mundo. Nós pedimos a Virgem Santa que nos ajude a compreender e aceitar plenamente este mistério da encarnação. Nós saudamos todos os que tiveram a bondade de escutar estas pobres palavras, mas com o desejo ardente de que se tornem válidas testemunhas da nossa maravilhosa fé cristã. Somos filhos de Deus e hoje, o anúncio à Virgem Santa, celebramos o início desta grande missão, deste grande destino. Seremos glorificados no céu. Cremos. E desejamos que todo mundo participe desta nossa fé.